Olá pessoal, bem-vindos ao canal Boostcraft Wild Cup, é isso aí gente, eu sou a Trey Pessoal, quem doar 20 reais, acima de 20 reais, eu vou fazer o agradecimento a vocês lá no outro canal, no canal dos Aventureiros, tá? Tipo assim, eu vou comentar sobre o canal Viver do Mundo a Fora, sobre o Mundo Sem Fim, olha que bacana Ali eu vou fazer uma menção, né? Falar, ó, fulano, muito obrigado pela contribuição, pelo apoio, tá? Então quem doar acima de 20 reais, eu vou estar fazendo esse agradecimento aí, tá? Claro, você pode doar qualquer valor, 1 real, 2 reais, né? Porque esse pedido que eu faço, né gente, de contribuição, é um pedido caso você queira ajudar o canal, né? E é claro, né gente, eu conto muito com o apoio de vocês, eu sempre digo que vocês são a coluna desse canal aqui E eu sempre preciso do apoio de vocês, ok? Tem que comprar mantimentos, tem que comprar gasolina, tem que botar crédito no celular, né? Pra poder estar fazendo algum trabalho, alguma pesquisa, divulgando, né? Ou seja, realizando trabalho de youtuber, né pessoal? E é isso, então eu conto muito com o apoio de todos Então, eu vou até deixar um vídeo aqui na descrição, pra vocês acessarem o outro canal Porque às vezes eu coloco o link aqui, fica meio confuso Vocês clicam no link, tá aqui na descrição Que esse link é do outro canal, aí você já clica nele e já se inscreve lá E aí você vai poder me dar aquela força, tá gente? Preciso muito, o dinheiro acabou, tá? Tô completamente quebrado, sem dinheiro mesmo, né? Não tenho dinheiro pra mais nada mesmo Então a situação tá feia, a situação tá bem feia Mas a vida é feita de desafios, né gente? Eu não posso prever o futuro, saber como vai ser o amanhã Então a gente vive sem saber o que vai acontecer Mas no momento, a situação tá feia, tá gente? Tá muito feia mesmo, então eu conto muito com o apoio de todos, tá? Se vocês não me ajudarem, eu vou ficar numa situação bem difícil Mas bem difícil mesmo, tá ok? Então, é isso, eu tô fazendo esse vídeo extremamente importante aqui pra vocês O próximo vídeo, eu já vou fazer um agradecimento Porque hoje eu recebi uma doação de 30 reais É o Marco José, né? Ele doou 30 reais pra mim Então lá no próximo vídeo, eu já vou fazer um agradecimento a ele Por esse grande apoio que ele deu Ajudou bastante, né? Comprei pão, ó, até aqui Comprei pão Comprei pão, comprei alguns mantimentos Amanhã eu vou comprar arroz, né? Porque eu vivo acampando, né gente? Então, eu preciso me virar nos 30, tá? Então, quem doar, quem doar, ah, try, toma aí, 20, 30 Claro, você não precisa doar 20 reais Você pode doar 50, 100, 200 reais, né? Acima Né? É Então, é qualquer valor Mas acima de 20 reais é que eu vou fazer um agradecimento lá, tá? Porque aí, 20 reais, obviamente, não creio que vai te prejudicar tanto, né? Pelo quanto, né? Você vai estar me ajudando, né? Isso vai me ajudar também a estar realizando os projetos, tá, pessoal? Então, é isso aí O tempo tá difícil aqui em Urubicí Chovendo bastante, muita chuva Tá até ruim pra fazer uns planejamentos de camping aí Mas vamos tentando, né? Não dá pra parar, né, gente? Não dá pra parar de jeito nenhum Né? Então, amanhã também eu devo fazer mais um vídeo Vou tentar fazer mais um vídeo aqui para o Buscraft Ride Camp Né? Não de camping, mas de um outro assunto Mas, enfim, vamos lá Vamos fazer por etapas Devagar, né, gente? Então, beleza? Então, eu estarei sempre contando com o apoio de vocês, tá, gente? Faça a musiquinha tocar Faça a musiquinha tocar Ajude o canal Buscraft Wild Camp E, é claro, né, gente? Se inscreva lá também no outro canal, tá, pessoal? Falta 40 Falta 7 pessoas para bater os 50 inscritos lá E aí eu posso, eventualmente, estar realizando Essas, umas lives para nós Né? E essa contribuição de vocês é muito importante, né? Que eu preciso botar crédito no telefone Para ter internet, tá, gente? Na medida do possível, é claro Eu vou correndo atrás de algum De algum subsídio, de algum trabalho Para a gente estar aí sempre Trabalhando e E auxiliando o canal, né, gente? Todos nós Né? Lá no outro canal também Eu vou fazer um banner O banner do canal Vai ter o nome De todos os canais pautados, tá, gente? Lá, quando você entrar no canal lá do Dos Aventureiros lá do YouTube Vai estar lá A lista por ordem alfabética Dos canais que tem pauta, né? Canais esses que eu vou estar comentando, tá, gente? Então, se inscrevam lá Vai ser um projeto interessante Difícil, né, gente? Porque eu vivo acampando É difícil você estar na internet É difícil você achar um lugar Às vezes está chovendo São muitos empecilhos, tá, gente? A vida de YouTuber não é nada fácil É penosa É dolorosa É difícil Não é nada fácil, né? E é isso aí Estarei contando com todos vocês Tá, pessoal? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa Eu tenho mais informações Né? Tenho mais informações? Bom, mas eu acho que basicamente É isso, né? É vocês Tá, vou deixar aqui na descrição O Pix O número do Pix, tá, gente? Para vocês estarem me apoiando Qualquer dúvida Vocês podem entrar em contato comigo Pelo Instagram Pelo Instagram Eu não consegui acessar o seu canal O canal lá dos Aventureiros Tem como eu mandar um link Entra em contato comigo Que eu te mando um link Né? Atual, eu não estou conseguindo Mandar o dinheiro para você O que é que eu faço aqui? Entra em contato comigo pelo Insta Que lá vou estar te orientando, tá? Então Estaremos aí sempre juntos Nesses projetos Tá ok, pessoal? Então Eu conto muito com o apoio de vocês Tá ok? Então um forte abraço A todos vocês Que querem o bem do canal Bushcraft World Cup E o canal dos Aventureiros Eu desejo tudo de bom Felicidade E conto com o apoio de todos Então ok, gente? Um forte abraço Fiquem com Deus E até O próximo vídeo Tá? Aqui na descrição Vai estar o link De um vídeo Do outro canal Então entra por ali Clica aí nesse link aí Pode clicar que é seguro É de boa E aí Ele vai te direcionar Para o outro canal Lá você já se inscreve Já fica Se você fizer alguma contribuição Um vídeo meu Vai estar mencionando você De forma abreviada Tá, gente? Eu não vou falar Seu nome completo ou não Vai ser seu primeiro nome E uma letra Do nome composto Não vai ser completo ou não Até com a intenção É claro De preservar os dados Obviamente Isso é muito importante Então ok, pessoal? Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Fui!